Há mais uma unidade diária que chamamos de hectare, H-E-C-T-A-R-E, hectare. Esta unidade é utilizada apenas para áreas e representa-se com um H. Deve estar a perguntar o porquê de mais uma unidade diária. Não temos já unidades diárias suficientes? Era esta exatamente a minha pergunta quando andava na escola. Eu pensava, ok, tenho os milímetros quadrados, os centímetros quadrados e outras unidades até aos quilómetros quadrados. Consigo escrever um hectare com apenas alguns metros quadrados. Então, eu tenho tudo isto e unidades ainda maiores. Para que é que eu preciso desta unidade? Parece uma pergunta pertinente. Vamos então pensar sobre ela. Se estiveres a comprar uma casa ou uma pequena propriedade, o metro quadrado parece uma unidade adequada para tratar deste assunto. E pensar nisto é pensar em quantos quadrados de lado igual a um metro cabem na casa ou na propriedade. À medida que queremos coisas maiores, a próxima unidade que temos é o quilómetro quadrado. Vamos ver quão grande é esta unidade. Se eu tiver um quilómetro quadrado e tenho aqui este metro quadrado, tenho aqui um lado e não vou desenhá-lo à escala, apenas vou representá-lo assim. Eu sei os metros que cada lado terá. Um quilómetro é mil metros, então vou ter mil metros por mil metros. Isto é um quilómetro quadrado. É enorme. E se fosse calcular isto em metros quadrados, irias ter um zero 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 metros quadrados. Isto são um milhão de metros quadrados. Portanto, tenho um metro quadrado aqui e aqui um milhão de metros quadrados. Às vezes, dá jeito de uma unidade intermédia. O quilómetro quadrado é bom para medir uma vila ou uma cidade, mas se eu estou a comprar um lote de terreno um pouco maior, posso precisar de uma unidade entre os metros quadrados e os quilómetros quadrados. E é por isso que temos os hectares. H-E-C-T-A-R-E. Hectares. Tal como todas as outras unidades que criámos, esta também foi criada por conveniência. E qual é o tamanho dos hectares? O hectare diz-nos, eu sou a área de um quadrado cujo lado mede 100 metros. 100 metros. Não mil metros, como o quilómetro quadrado. Sou menor do que o quilómetro quadrado, mas sou maior do que o metro quadrado. Então podes perguntar, quanto maior? E tu já consegues saber isto. Pensa agora um pouco para descobrires quantos metros quadrados tem um hectare. E a resposta vai ser 100 vezes 100. 100 vezes 100 ou 10 mil metros quadrados. Então os hectares estão entre os metros quadrados e os quilómetros quadrados. Em certo sentido, bem no meio. Portanto, de um metro quadrado a 10 mil metros quadrados, que é um hectare, a um milhão de metros quadrados, que é um quilómetro quadrado. Agora podemos resolver um pequeno problema. Vamos inventar um. Eu tenho um terreno de 2,5 hectares de área e quero cobri-lo com ladrilhos, cada um com um metro de lado por um metro de lado. Por outras palavras, a área de cada um deles é um metro quadrado. De quantos ladrilhos vou precisar? Quantas peças de ladrilho vou eu precisar? Este é o tipo de problemas que envolvem este assunto. Então, quantos ladrilhos? O que tenho de fazer primeiro é saber quantos metros quadrados há nesta área. Quando souber, sei a resposta, porque vai corresponder exatamente ao número de ladrilhos que preciso. Para fazer isto, começo pelos 2,5 hectares. E como sei que um hectare é 10 mil metros quadrados, isso significa que tenho de converter os 2,5 hectares em metros quadrados. Vou escrever 10 mil metros ao quadrado. Então, 2,5 vezes 10 mil, que será 25. Vou tirar o zero e fico então com 25 e 1, 2, 3 zeros. Outra maneira de pensar seria 10 mil em 2 vezes e meia. 10 mil vezes 2, que é 20 mil. E 10 mil vezes 1 meio, que é 5 mil. Então, temos 25 mil metros quadrados. Quantos ladrilhos é que eu preciso? Preciso de muitos ladrilhos. Preciso de 25 mil ladrilhos para cobrir a área de 2,5 hectares.